Ao contrário do que todo mundo fala, depois dessa quarentena teremos muitos concursos. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os concursos mais prováveis depois desse período tão triste que a gente tá passando. Vou falar de concursos da área do judiciário, área policial, área legislativa, área fiscal, controladoria, prefeitura. Vamos falar de muitos concursos. Mas o que eu peço de você? Pra agradecer esse vídeo, peço que você dê um joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos. Quem sabe não dá uma ideia legal pra alguém começar a estudar. Também peço que você acione aí as notificações pra receber informações de qualidade sobre o concurso público. Só lembrando, estes são os concursos mais prováveis. Talvez outros saiam ou talvez demorem um pouquinho. Muitos concursos foram suspensos e acabando este período de quarentena vão ser retomados. Então fique de olho no nosso canal próximo dos concursos pra receber essas informações. Mas vamos começar com os concursos da área policial. Vazou já um cronograma da Polícia Federal. Teremos mil vagas pra vários cargos. Agente, escrivão, papiloscopista, delegado. É muita vaga. Os salários vão de onze a vinte e tantos mil reais. São salários excelentes. E logo, logo você vai ter acesso a este concurso. Passando a quarentena, logo, logo vai sair esse concurso. São cargos de níveis federais. Fique de olho. Procure material de qualidade. Bota aí no Google Polícia Federal. Próximos concursos que a gente já direciona você pra estratégia correta. Outro concurso já certo é o do DPEM. A gente tem um vídeo sobre o DPEM. São 309 vagas. Já tem a banca Sebrasp. É pra você trabalhar no Departamento Penitenciário Nacional. É um concurso excelente pra quem quer a área policial. Vão ter vagas pra nível médio e superior. E os salários aí, dependendo se é médio ou superior, vai entre quatro a seis mil reais. Tem uma excelente oportunidade. Outro concurso certo depois da quarentena é a Polícia Civil de São Paulo. Vai ter vaga pra delegado, investigador, escrivão. Vai ter vaga também pra médico legista. Salários variam aí entre dez, três, oito mil reais, dependendo do cargo. Você tem que ter nível superior e vão ser em torno de três mil vagas. Se você quer um concurso excelente com possibilidade de muitas vagas, tá aí a sua oportunidade e já vai tá saindo. Se você não gosta da Polícia Civil, tem também a possibilidade da Polícia Militar. Já tem banca definida pra aluno oficial, é a FGV. E também pra soldado, é a VUNESP. Ou seja, são cinco mil quinhentos e trinta vagas. Pra aluno oficial, cento e trinta vagas. E pra soldado, cinco mil e quatrocentas vagas. O aluno oficial começa a escola com um salário de torno de três mil e poucos reais. Mas depois, crescendo na carreira, o salário logo, logo chega a dez mil reais. E o soldado é em torno de três mil e duzentos reais. Então aí, várias possibilidades pra Polícia de São Paulo. Se você não é de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem outro concurso certeiro. A Polícia do Rio de Janeiro já tem a banca definida. Pra delegado, é o Instituto Acesso. E pra demais carreira, é a OCP. São oitocentos e sessenta e quatro vagas. Pra nível fundamental, médio, superior. São diversos cargos. Eu peço pra você botar aí no Google próximos concursos Polícia Civil Rio de Janeiro. E você vai ter todas as informações necessárias. Outro concurso muito aguardado, já tem comissão formada, é o Policial Legislativo do Senado. Essa é pra se você quer trabalhar em Brasília. Mas a remuneração inicial é em torno de dezenove mil e quinhentos reais. E mais alguns pendura e calhos. Você precisa ter só nível médio e tá estourando após a quarentena este concurso. Por falar em Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal tem 1.200 vagas, mais cadastro de reserva pra agente de polícia. Com um salário de em torno de nove mil reais inicial. É um dos melhores salários policiais de Estado. Então se você gosta do Distrito Federal, acha Brasília uma cidade legal, tá aí a sua oportunidade. Se você é do Paraná, tá estourando o concurso da Polícia Civil. A banca já é a full para, a gente tem 400 vagas já autorizadas pra delegado, papiloscopista e investigador. Você precisa ter apenas o nível superior, delegado, salário em torno de dezenove mil reais, papiloscopista. É difícil falar essa palavra. Cinco mil e oitocentos e investigador em torno de cinco mil e seiscentos reais. Já se você é de Goiás, a Polícia Civil de Goiás tá com comissão formada. São 550 vagas pra agente e escrivão. Você precisa ter nível superior. O salário inicial é 1.500 reais, mas provavelmente tem alguns penduricalhos aí no futuro. Se você é do Rio Grande do Norte, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte tá com comissão formada. Tem 301 vagas. Os cargos são pra delegado, agente e escrivão. Você precisa ter um nível superior pra delegado. Os salários são em torno de dezesseis mil reais, agente e escrivão em torno de quatro mil reais. Já se você é do Pará, também temos o concurso da Polícia Civil do Pará. São quase 1.500 vagas pra delegado, investigador, escrivão e o famoso papiloscopista. Todos têm que ter nível superior. O delegado, o salário tá em torno de quatorze mil reais. Investigador, escrivão e papiloscopista em torno de seis mil e trezentos reais. Já se você é de Minas Gerais, tá saindo o concurso pra Polícia Penal. Já está com comissão formada, não sabemos ainda o número de vaga e a remuneração será provavelmente em torno de quatro mil e cem reais. E se você é do Tocantins, a Polícia Militar, o concurso tá estourando. São mil vagas pra soldado. Precisa ter apenas nível médio. O salário tá em torno de dois mil, duzentos a dois mil e trezentos reais. Se você é do Amazonas, a Polícia Militar também está com comissão formada. São 681 vagas pra vários cargos. Tudo que você precisa ter é nível médio ou superior. Dá uma olhadinha lá nos próximos concursos pra ter mais detalhes. Se você quiser ser bombeiro do Alagoas, já temos a banca definida, a EAC Braspe. São 100 vagas previstas pro cargo de soldado combatente. Você precisa ter nível médio e a remuneração é em torno de três mil e seiscentos reais, mais ou menos. Agora que falamos de todos os concursos previstos, pode ser que tenha um outro. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber algum outro concurso, coloque nos comentários. Vamos para os concursos da área fiscal. O concurso que está estourando aí é Auditor Fiscal e Agente Fazendário da Cefaz do Paraná. Provavelmente vão ser 100 vagas. Os salários são meio obscuros aí, estão dizendo onze mil, sete mil, mas é bem mais que isso. Fica de olho que esse concurso está estourando. Outro concurso estourando é da Cefaz Bahia. São 20 vagas pra agente de tributos. O salário é aquilo, o salário é obscuro, provavelmente é mais que isso, está em torno de três mil e quatrocentos reais. Se você é do Sergipe, nós temos autorizado também o concurso da Cefaz do Sergipe. O cargo é pra Auditor Técnico de Tributos, você tem que ter nível superior. E a remuneração é em torno de nove mil e quatrocentos reais. Se você é do Amazonas, você vai trabalhar numa das melhores Cefaz com as melhores remunerações. Tá previsto o concurso ainda pra dois mil e vinte, pra Auditor Fiscal. As vagas estão a definir e aquilo é um dos melhores salários. É pra cima de vinte mil reais. E a Cefaz Espírito Santo também tá com comissão formada pra cargo de Auditor Fiscal. Também tem que ter nível superior. Remuneração inicial é em torno de doze mil reais. Lembrando que o Espírito Santo tem tradição de pagar mal o seu funcionalismo. Então não espere grandes coisas. Já se você é do Ceará, a Secretaria da Fazenda do Ceará também tá com previsão de concurso pra cargo de Auditor e Analista. O Auditor oficialmente tá em torno de quinze mil reais o salário. E o Analista nove mil e cem. Ambos são de nível superior. Lembrando que esse aí também deve ter algum penduricado e subir bastante o salário. Já se você é da cidade do Rio de Janeiro, o ISS Rio de Janeiro já tá com estudo. Começou em 2019, então é provável que fiscal de rendas e agente da Fazenda tenham concurso ainda em 2020. O fiscal tá com salário em torno de vinte e três mil e o agente em torno de dez mil reais. A banca ainda é definida. E se você é de Fortaleza, o ISS Fortaleza também tá com cem vagas previstas. Tem já comissão formada. Se você é de Belém, também teremos provavelmente um concurso com sessenta e seis vagas pro cargo de Auditor Fiscal. A remuneração é em torno de doze mil reais iniciais. E Aracaju também tem concurso previsto pra vinte vagas mais cadastro de reserva pra Auditor Fiscal. Você tem que ter nível superior e a remuneração tá em torno de dez mil reais. Agora que falamos da área fiscal, vamos falar dos TCEs, TCUs, TCMs, a área e os controladorias. Quer chamar a área de controladoria e gestão. O TCU já tá aí, já vazou, o concurso já deveria ter saído se não fosse a quarentena. Tá autorizado, são vinte vagas mais cadastro de reservas. O cargo é Auditor Federal de Controle Externo. A remuneração é em torno de vinte e dois mil reais e precisa ter nível superior. Já a Controladoria Geral do Distrito Federal também tá com comissão formada. São oitenta e sete vagas mais cento e quarenta e sete de cadastro reserva pra Auditor também de Controle Externo. É preciso ter nível superior e a remuneração tá em torno de treze mil reais. E o TCM do Rio de Janeiro já tem banca definida, é a Sebrasto. São vinte e oito vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo. Tem que ter nível superior e provavelmente a especialidade vai ser TI, o salário é em torno de quinze mil reais. A Secretaria de Controle do Estado do Espírito Santo também deve ter um concurso pra dez vagas pra Auditor do Estado. Tem que ter nível superior e o salário é em torno de nove mil e setecentos reais. O TCE de Santa Catarina tá estourando, a banca já é a Sebrasto e são quarenta vagas mais cento e vinte de cadastro de reserva. O cargo é Auditor Fiscal de Controle Externo, você precisa ter nível superior e o salário tá em torno de quinze mil reais. TCE do Piauí também tá com comissão formada, é apenas uma vaga prevista, mas dificilmente vai ser só uma. Não vamos fazer um concurso só pra um. O cargo é Auditor de Controle Externo, você tem que ter nível superior e a remuneração tá em torno de doze mil reais. TCE Goiânia também tem comissão formada pro cargo de Analista de Controle Externo e Técnico de Controle Externo. O analista é superior, o técnico é médio, analista salário em torno de dezesseis e quinhentos e o técnico em torno de cinco mil e cem reais. Já a Controladoria Geral do Alagoas tem concurso previsto pra dois mil e vinte ainda, são várias vagas pra Analista de Controle Externo, inicialmente são quarenta vagas previstas, é nível superior e o salário em torno de oito mil e quinhentos reais. Se você é da Bahia, temos o TCE da Bahia, é um concurso previsto ainda pra dois mil e vinte, são setenta vagas, nível superior e a remuneração em torno de dez mil reais. Agora vamos falar sobre os concursos da área de tribunais, defensorias e tudo mais. Primeiro, o TJ de São Paulo vai fazer concurso pra cartórios, a banca já é a Unesp, não temos ainda o número de vagas, os cargos são notário ou registrador, é preciso ter bacharelado em direito ou dez anos de atividade comprovada. Já o MP de Minas Gerais tem comissão formada, não temos o número de vagas, o cargo é oficial do Ministério Público, nível médio e a remuneração em torno de três mil e quinhentos reais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está em fase de contratação de banca pra vinte e oito vagas de oficial de justiça e assistente social. Você tem que ter, dependendo do cargo, nível médio e superior, pra oficial quatro mil e setecentos reais e pra assistente em torno de sete mil reais o salário. Além disso, o TJ já tem comissão formada pra cargos de engenharia civil, desenhista e técnico-informática. Os salários aí dependem do cargo, você pode ver mais lá nos próximos concursos. A Defensoria Pública do Mato Grosso tem uma vaga pra controlador interno e analista técnico de nível médio e superior. É uma vaga mais que o cadastro de reserva, não sei como é que eles vão fazer isso, mas é o que está divulgado. Já o Tribunal de Justiça do Tocantins, já tem a banca definida, essa é Braspe, Temos trinta vagas pra analista judiciário, dez vagas pra analista, oficial de justiça, avaliador é cadastro de reserva e técnico judiciário, vinte vagas mais cadastro de reserva. Você precisa ter nível superior. Outro concurso estourando é o do Ministério Público do Amapá. São vagas pra analista e técnico ministerial, a remuneração pro nível médio é em torno de 3.500 reais e pro nível superior 4.700 reais. Tá aí uma excelente oportunidade se você é do Amapá. Já se você é de Rondônia, já temos uma banca definida pra Defensoria Pública do Estado. São vagas pra analista e técnico, nível médio superior, o analista remuneração tá em torno de 4.200 reais, e o técnico em torno de 2.200. Agora que já vimos vários concursos da área jurídica e de tribunais, vamos ver concursos da área legislativa. O mais famoso deles é a Câmara dos Deputados. A gente tem concurso previsto pra 2020. São 296 vagas pra diversos cargos. As remunerações são obscuras, mas são salários bem altos. O Senado Federal também já tá com comissão formada pra 40 vagas em diversos cargos de nível médio e nível superior. Se você é de Olinda, também tá autorizado o concurso pra analista técnico legislativo e auxiliar legislativo da Câmara Municipal. Você precisa ter nível médio e nível superior. Se você é de Teófilo Otônio, também o concurso da Câmara Municipal tá sendo autorizado pra diversos cargos. E se você é de Teresina, nós temos 24 vagas pra diversos cargos na Câmara Municipal também sendo autorizado logo, logo. Agora que já vimos alguns concursos da área legislativa, vamos ver os conselhos. Se você é da Bahia, o Conselho Regional de Química já tem a banca definida pra vários cargos. A remuneração tá em torno de 2.500 reais. Já o Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região tem 5 vagas previstas também pra auxiliar em nutricionista. E o Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região também tem vários cargos definidos, com concurso aí estourando. Por fim, o crescido Mato Grosso do Sul tem a banca definida, o Instituto Quadrics, com vários cargos e várias remunerações. Então você pode se aprofundar mais lá no próximosconcursos.com. Vamos então a alguns concursos de prefeitura. Se você é de Teresópolis, Rio de Janeiro, temos 31 vagas previstas pra um concurso de professor. Os requisitos são médio e superior e o salário tá em torno de 2.500 reais. Já se você é de Maragogipe, da Bahia, também temos uma banca definida, que é o CEPROD. São 188 vagas, mais cadastro de reserva pra diversos cargos. Se você é de Simões Filho, na Bahia, já tá em fase de contratação de banca, 105 vagas pra diversos cargos. A prefeitura aí logo logo abrirá o concurso. E se você é de Macaíba, Rio Grande do Norte, a prefeitura já está escolhendo a banca. São 627 vagas, é muita vaga, são vários cargos e vários níveis médio e superior de salário. Por fim, a prefeitura de Guarapari e Espírito Santo também já tá definida a banca. É água limpa e são 75 vagas, diversos cargos pra nível médio e superior e tem fundamental também. Bom, aqui estão apanhados de 59 concursos previstos depois que passar essa quarentena. Mas não adianta você saber apenas que esse concurso previsto. Você tem que aprender sobre técnicas de estudo, métodos de estudo, métodos de controle de estudo, o melhor material e isso tudo você acha no próximosconcursos.com Acesse o nosso site que você vai ter informação de qualidade sobre concursos públicos. Valeu e abração!